Era sete da manhã, o dia ainda amanhecendo, quando Francisco levou flores para a imagem da Imaculada, que fica na Praça Espanha. Mesmo com a chuva, o Papa fez um momento de oração. Há alguns dias, o Vaticano anunciou o cancelamento deste tradicional ato de veneração, que normalmente acontece na parte da tarde, com a presença de muitos fiéis. Mas o Papa, com descrição e cuidado, manteve a tradição de rezar por Roma e pelo mundo, principalmente pelos mais afetados pela pandemia de covid-19, segundo informou um comunicado da sala de imprensa do Vaticano. A estátua está no topo de uma coluna de 12 metros de altura, que foi colocada na Praça em 1857, a pedido do Papa Pio IX. De lá, Francisco seguiu para a Basílica de Santa Maria Maior, onde celebrou também, em maneira privada, a Santa Missa da Solenidade da Imaculada. A missa foi celebrada no altar de Santo Inácio de Loyola. Francisco ainda visitou a capela, onde está o ícone de Maria Salus Populi Romani. Também ali fez um momento de oração. No Ângelos, o Papa explicou sua decisão de ir sozinho até a Praça Espanha. Diz que era para obedecer as atuais regras civis, que pedem para não ter aglomeração. Mas afirmou que isso não impede que cada um também ofereça rosas à Nossa Senhora através da oração, da penitência e da abertura à graça. Na meditação do Ângelos, o Papa disse que hoje celebramos uma das maravilhas da história da salvação. E afirmou que Maria também foi salva por Cristo, mas de uma forma absolutamente extraordinária, porque Deus quis que, desde o momento da concepção, a mãe de seu filho não fosse tocada pela miséria do pecado. Mas destacou que Jesus também quer dar a cada um de nós a salvação. Afirmou que o primeiro a entrar no paraíso foi o ladrão que, ao lado de Cristo, na cruz, declarou sua fé e pediu a vida eterna. A graça de Deus é oferecida a todos, destacou o pontífice, sendo que os últimos serão os primeiros no céu. No entanto, Francisco alertou os católicos que não se deve ser esperto e tentar adiar constantemente um exame sério da própria vida, aproveitando-se da paciência do Senhor. Podemos enganar os homens, mas a Deus não. Ele conhece o nosso coração melhor do que a nós mesmos, reforçou o pontífice. Por fim, o Santo Padre aconselhou os fiéis a aproveitarem o tempo presente, pois este é o sentido do cristão. Não desfrutar da vida em um momento fugaz, esse seria o sentido do mundo, mas aproveitar o tempo presente para dizer não ao mal e sim a Deus. Fim. Obrigada.